Boa noite família! Como é bom compartilhar com vocês alguns temas que são próprios da nossa vida, da nossa vida de família, da nossa vida de casal. Mesmo João Carlos? É, e hoje nós vamos falar, continuar na verdade, falar do nosso livro, né? Diagnóstico Familiar. E veja bem, semana passada nós demos uma panorama, falando de uma geral do nosso livro. Hoje nós vamos especificamente falar de um tema para vocês, que são o que é mesmo? Os 10 atos para um casamento feliz. É o segundo capítulo do nosso livro. E veja, como é importante nós termos algumas atitudes que vão fazer com que a gente seja feliz. Primeiro nós vamos falar sobre felicidade. Eu acho bom falar sobre felicidade, porque tem gente que acha que a gente casa para ser feliz. É, sabia, João Carlos, que tem mudado alguns conceitos. Tem pessoas que às vezes não falam, mas no pensamento, coitado, vai casar. É, Luísa, mas eu acho, eu penso que é uma mentira que falar das várias vezes pode se tornar uma verdade, né? Para aquelas pessoas, né? Acha que o casamento é um compromisso que vai me trazer infelicidade. Porque ele não está entendendo que é sofrimento. Sofrimento, todo ser humano sofre. Sofrimento, ele faz parte da existência humana. Então não seria diferente um casal não sofrer. Até um solteiro tem sofrimento. Sofrimento. Não só a vida de casado, nós temos sofrimentos na vida de casado, como também na vida de solteiro. João Carlos, sabe que tem hora que eu fico pensando que se eu não casasse, eu iria sofrer muito interiormente buscando essa pessoa? Então eu fico imaginando como eu seria solteira até hoje. Que infelicidade de não ter encontrado você. Apesar de nós termos sofrimentos. Sim. A nossa vida tem sofrimento. Então quer dizer o que? Ser feliz não quer dizer que você não vai sofrer. Sim. Mas eu posso contribuir para que a nossa relação, o nosso casamento, ele possa ser melhor. Ele possa ser feliz. Isso mesmo, Carlos. Olha só. E a gente colocou aqui na página 30 os 10 atos para um casamento feliz que eu vou, agora, eu vou ler. Vou ler esses 10 atos aqui para todo mundo. E depois nós vamos conversar sobre eles. Olha só. O primeiro ato. Ter Deus como centro. O segundo ato. Buscar a cura pessoal. Terceiro ato. Estar disposto a não desistir. O quarto. Perdoar. O quinto. Ser amigo. O sexto. Namorar. O sétimo. Dialogar. O oitavo. Priorizar o outro. O nono. Ser verdadeiro com o outro. E o décimo. Ser tolerante com as diferenças e dificuldades do outro. Então esses são os 10 atos para um casamento feliz. Veja, João Carlos, nós temos aqui 10 atitudes que se a gente viver ou tentar buscar isso continuamente na nossa vida de casado, com certeza a gente vai ser feliz, mesmo tendo alguns sofrimentos. Isso não quer dizer que não tenha mais atos. Só que nós escolhemos esses 10, achamos que esses 10 podem ser um balizamento para quem está querendo dar uma dinâmica no seu casamento, ver se o seu casamento se torna um casamento mais funcional. A pessoa que lê, ela vai ter que avaliar, ela vai ter que avaliar, então, se ela está vivendo aqui esses atos. Isso que é o diagnosticar. Isso. E quais desses atos ela precisa melhorar. Melhorar. Não é? É verdade. Então, vamos falar do primeiro ato para você em casa fazer uma avaliação. O primeiro ato é ter Deus como centro. Veja bem, ter Deus como centro. Não é nós, porque nós estamos dentro da igreja católica, porque você está assistindo aqui uma rede de sistema católico, porque nós estamos colocando isso aqui como prioridade. Não. Veja bem, artigo científico já falou sobre isso. Nós colocamos um artigo aqui sobre a questão da felicidade. Da felicidade. É um artigo da psiquiatria, onde ele fala que a pessoa que tem Deus, ela se sente mais feliz, ela tem uma sensação de mais felicidade. A religiosidade ajuda a pessoa a encontrar, a ser mais feliz. A encontrar felicidade e a ser mais feliz. Então, não é nós, igreja, não é não. A própria psiquiatria tem percebido isso aí. A religiosidade, você ter uma relação com Deus. Então, não seria diferente para a gente... Dentro da própria saúde mental, João Carlos, existem artigos, existem pesquisas que dizem que aquela pessoa que tem Deus, que tem a fé, que acredita, ela tem uma melhor saúde mental. Olha que maravilha. Ela vive melhor. Olha que maravilha. E se eu coloco Deus como uma argamassa para grudar a gente... Grudadinho. Grudar a gente. Olha que felicidade que poderia acontecer com a gente. Eu buscar, não somente pessoalmente, porque é importante pessoalmente eu estar buscando Deus. Eu, João Carlos, buscar a minha convivência, a minha amizade com Deus. A Luísa também buscar a amizade dela com Deus. Mas nós trazemos para dentro do nosso casamento também a presença de Deus. Isso é uma importância fundamental e fundante dentro de uma família. Por quê? Como nós dissemos no último nosso programa, foi Deus que criou. Está no coração de Deus a família. Então, Deus sabe de tudo. Deus está acima de tudo. E Ele enxerga muito mais à frente. Então, a minha intimidade com Deus, Deus sendo meu amigo, o meu amigo vai me ajudar a eu ser melhor. Ele vai me avisar aquilo que eu preciso de melhorar. E acreditar também. Se eu acredito que Deus, Ele é autor de tudo, Ele que criou tudo, inclusive me criou, Ele quer o meu bem. Então, Ele vai me ajudar para que o meu casamento seja melhor. E outra coisa também, uma vez que eu acredito que Deus está sob controle de todas as coisas. Então, Ele está também no controle do meu casamento. E uma vez acreditando, eu vou lutar mais. Eu não vou desistir tão fácil, se não. João Carlos, olha, as pessoas que acreditam em Deus, elas têm mais esperança. Elas acreditam mais, elas têm mais esperança. Eu tenho até casos de pacientes que tinham um transtorno de ansiedade. Por causa da questão que ele tinha de prover a família, estava sobre ele essa função de provedor. E ele ficava muito temeroso. Isso para ele era um valor, né? Sim, era um valor para ele cuidar da família. E isso deixava ele tão ansioso que ele tinha sintomas físicos por causa disso. Quando ele passou a acreditar que Deus era providente, que Deus cuidava dele, impressionante a saúde mental. O que que ele começou a viver de mais tranquilidade. Ele melhorou até do processo de ansiedade que ele tinha. Então, veja, quando a gente falou da questão da saúde mental. Então, Deus como centro da nossa existência e principalmente do momento que é o nosso casamento, da nossa vida de casado, ela só tem, ele só tem a contribuir para que a gente possa amadurecer muito mais. Olha, Luísa, diante de uma situação tão tensa que talvez o casal esteja vivendo, se ele acredita que Deus vai ser a providência ali, que Deus vai ajudá-los a dar uma resposta, a encontrar uma resposta para aquele problema que está deixando esse momento tenso, o casal fica muito mais harmônico. Eu tenho em quem acreditar. Eu tenho em quem socorrer. A quem socorrer. João Carlos, eu tenho encontrado com pessoas que dizem assim, que temem deixar Deus como centro, porque eles têm medo de deixar algumas coisas na vida deles. Mas se eu coloco Deus como centro, eu vou ter que tirar da minha vida uma série de coisas. E eles temem, eles têm medo disso acontecer, como se tivessem medo de perder alguma coisa. Então, eu percebo que essas coisas passam a ser muito menos importantes, quando realmente Deus é o centro. Quando Ele está nessa centralidade, Ele coloca em nós outros valores, outras vontades, outros desejos, outros sonhos, que são passíveis de ser realizados e que nos trazem muita felicidade. E aí eu vejo bem, e veja bem, Luísa, Deus nos dá uma coisa maravilhosa, que é uma liberdade. Ele não nos impõe nada. Na liberdade que eu tenho, por causa dessa liberdade, eu vou percebendo que determinadas coisas na minha vida não têm tantos valores assim não. Não tem sentido para mim. Então, automaticamente eu vou deixando aquelas coisas. E tem outras, João Carlos, que na verdade, quando a gente tem Deus como centro, não quer dizer que a gente vai perder. Não perde. Tem outras coisas que não vão sair, porque a gente tem essa fantasia de que vai tirar tudo de mim. Não é assim. Aquilo que não me faz crescer, aquilo que é ruim para a minha vida, sim. Para mim isso é mentira. É uma grande mentira. Eu também acredito. Que nos impede de nos aproximar de Deus. Verdade. Agora, a busca, né? Buscar a cura pessoal. É o segundo ato que é importante demais. E é por causa disso que nós, principalmente, escrevemos nosso primeiro livro. Porque nós percebemos, quando uma pessoa, ela entra desequilibrada, desarmônica, desorientada dentro do casamento, ela também desequilibra o próprio casamento. Então, se eu começar a perceber que existe algo dentro de mim que não está colaborando para o meu casamento ser harmônico, eu preciso buscar a minha cura pessoal. Então, buscar a cura pessoal é muito importante. Por isso o livro, né? A Cura das Minhas Memórias. Foi criado para isso. Nesse sentido, para que você pudesse avaliar as suas memórias, retomar a sua história de vida, para que você pudesse ressignificar, quer dizer, dar outro significado a essas memórias, a sua existência e seguir em frente. Justamente. E nós damos de toque assim, se você é solteiro, está assistindo a gente agora, olha, vá, procure, busque a cura pessoal, para que você possa chegar, pelo menos, um pouco mais equilibrado dentro do seu casamento. Para qualquer relacionamento, nós precisamos dar a cura pessoal. E muito mais para o casamento. Por quê? Porque na hora que nós estamos convivendo, no dia a dia, o João Carlos traz o conjunto de memórias dele. E eu trago esse conjunto das minhas memórias. Quando o João Carlos, ele conversa comigo, ou tem uma atitude, isso faz com que aquilo que eu trouxe, os conceitos que eu trouxe, eles então fiquem mais ativos e façam a interpretação. O que é isso? O João Carlos fala A, e eu vou com os meus conceitos aqui avaliar o A, e eu vou entender muitas vezes B, por causa dos conceitos que eu trago em mim. Então, eu avalio o mundo a partir dos conceitos que eu tenho, a partir de como eu vejo, de como eu enxergo o mundo. Então, esses conceitos precisam ser melhor possível, para que eu possa conviver o melhor com as pessoas. Colaborar. Colaborar com essa experiência. Para que o meu casamento seja melhor, né? Justamente. Depois, está disposto a não desistir. Olha, principalmente aquelas pessoas que têm Deus como centro, ela está disposta a não desistir. Diante dessas pedrinhas que qualquer relacionamento oferece, vai aparecer no relacionamento. Não tem como. Quando nós nos relacionamos, é tensão própria do relacionamento. Isso faz parte da existência humana, quando os dois estão juntos. Quando, não somente o casado em si, mas porque nós estamos falando de casamento, né? Do relacionamento dos dois, né? Do marido e da mulher. Existe uma tensão própria. Que isso não vai acabar. Jamais. Jamais. Vai acabar. Então, existe essa tensão. Então, se eu desistir na primeira curva da estrada que eu estou seguindo, meu Deus do céu, né? Então, eu não posso desistir. Então, uma pessoa que tem em mente isso, eu não desisto. Eu vou lutar. O que vai acontecer com esse casamento? Olha, a probabilidade desse casamento dar certo é muito maior. Por quê? Olha, nós vamos dar um jeito para esse casamento. Nós temos que encontrar uma resposta para essas dificuldades. Eu vou ter que dar uma resposta para o meu comportamento. Você precisa dar uma resposta para o seu comportamento. Um momento, João Carlos, lá em casa. Eu vou dar um exemplo lá da nossa casa. Quando a gente tem dificuldade, porque às vezes vocês veem a gente aqui no programa e pensam assim, nossa, que casal maravilhoso. Ah, que ótimo. Ah, minha, nunca vou chegar a ser igual a Luiz e o João Carlos. Aquilo ali é casal perfeito de mar. Que maravilha, né? Não é assim. Nós não somos perfeitos. Nós estamos lutando. Nós estamos lutando muito. E como a gente resolve as nossas questões lá em casa? Quando a gente está tendo uma discussão sobre alguma coisa, a gente chama um outro e fala, só aqui, João Carlos, vamos conversar? Olha, nós precisamos... E o João Carlos, Luiz, vamos conversar? Porque a gente precisa encontrar uma saída. Sabe por quê? Porque a gente não vai separar. Então a gente tem que resolver isso aqui. E nós somos seres incompletos. A minha personalidade, a personalidade da Luiz, ela vai se completar agora dentro do casamento. Ela se iniciou dentro da minha família, dos meus familiares. Agora ela se completa dentro do casamento. É uma oportunidade que Deus está me dando dentro do meu casamento para que a minha personalidade amadureça. Na verdade, o meu casamento ajuda demais a amadurecer a minha personalidade. Eu acho lindo quando você fala isso, João Carlos, porque a gente começa a desenvolver a nossa personalidade em toda a nossa existência. Desde lá do ventre da mãe, quando a gente vai caminhando na nossa história de vida. E o casamento é esse lugar onde a gente, de fato, vai precisar amadurecer a nossa personalidade. Porque nós vamos estar acordando, dormindo, todos os dias com uma pessoa. E fora isso, nós vamos ter os nossos filhos, que é esse desafio ainda maior para a gente amadurecer. Porque senão a gente vai criar quem? A gente vai amadurecer quem? Então é muito importante o casamento para o amadurecimento. Pessoal, está vendo? E pessoalmente amadurecendo, você pessoalmente amadurecendo, quem que ganha? O casamento é em si. Não desistir. Não desistir. E não desista. Antigamente o povo não tinha pedrinha não, viu, João Carlos? O povo tinha, era rocha na frente. Era montanha. Era montanha. E não desistia. Não desistia. Isso. A gente precisa lutar mais. Isso. E o outro, perdoar. Está vendo? Uma vez que eu preciso da minha personalidade amadurecida, o perdão, diz algumas teorias, que o perdão, ele é o grau mais elevado de uma maturidade, né, Luísa? Que pode chegar a uma maturidade, não é isso? Sim. É muito importante a gente entender isso, porque a capacidade de se colocar no lugar do outro, e o perdão, ele faz a gente, às vezes, ser defensor do outro. E conseguir tirar dali algo que ninguém consegue. Porque a tendência, quando alguém faz alguma coisa de ruim comigo, é revidar. A tendência é vingar. É desejar que não aconteça nada de bom. E isso, dentro de mim, causa um problema muito grande. Porque é uma mistura de raiva, né, e que a mágoa é uma mistura de sentimento. Então, quando a gente faz um processo de perdão, de reconciliação, é um amadurecimento pessoal que você tem que ter maior. Então, a última etapa do nosso desenvolvimento humano, realmente, é a nossa capacidade. Quando a gente chega, é essa capacidade de perdoar. É, e o que seria isso, tá vendo? Eu compreender o outro, eu aceitar o outro do jeito que o outro é, né? É eu sair de mim. Porque, a partir do pecado original, uma coisa que é uma da dificuldade humana, é eu voltar pra mim mesma. E esquecer que existe um outro diferente de mim. Eu queria que as coisas se girem em torno de mim. Queria que o casamento se gire em torno de mim. Eu me ensimismar. Em si... Mesmar. Em si mesmar. Isso. Então, o que o casamento faz? Me tira de mim e me lança pro outro. Então, o outro me provoca o tempo inteiro. O outro me machuca. Eu preciso de perdoar. Nossa, João Carlos, tem hora que me dá vontade de bater. Sabe por quê? Não é fácil pra viver. É, Luísa. Claro, mas... Eu nunca escutei isso. Você sabe não ser enjoado, homem. Eu já escutei várias vezes. E eu já disse pra você também, tá? Não me conhece não. Eu também sou enjoada. Gente, olha, tem hora que tem umas coisinhas na vida da gente e o outro fica pegando no pé. Sabe aquela coisa assim que... Ontem mesmo eu tava conversando com o João Carlos, né? Falei, ô João Carlos, vem cá. Nós tínhamos pontuando algumas coisas e precisamos melhorar, né? No meio da rua, nós dois andando. E eu virei pro João Carlos e falei assim, ô João Carlos, tô percebendo que você tá meio irritado comigo, você tá meio chateado comigo. A gente precisa resolver isso. O que que tá acontecendo? Aí o João Carlos ficou em silêncio, porque ele fica muito em silêncio nessas horas. E o gente... Pra pensar, avaliar. É, avaliar. Eu falei pra ele assim, olha, de repente, você tá cansado. São 20 anos, né? Ele que falou pra mim, são 20 anos, né, meu amor? De caminho nessa estrada do casamento, né? Eu falei, você tá enjoado de alguma coisa, algum comportamento meu que eu tô tendo, né? E porque eu também tenho essa dificuldade, às vezes, de aceitar alguns comportamentos dele, viu? É, agora veja bem. É, e pera aí, João Carlos, pera aí. Só temos coragem de falar isso, porque nós somos amigos. Amigos. É o outro ato, é o cinco. E a gente ali, amigo, partilhando, conversando, porque a gente tem que resolver. Gente, isso é importante. Ele falou, Luiz, é isso, é isso. E eu falei com ele, João Carlos, olha, eu também tenho essa dificuldade com você nisso aqui, nisso aqui. E a gente foi conversando. Agora, é verdade, porque se você não entende que você é amigo, você vai entender que essa fala é de julgamento, porque ele é seu inimigo, porque ele tá pegando o seu pé. Acaba tendo um conceito de inimizade, né? É um confronto, o negócio acaba num confronto. Nós precisamos de ser amigos um do outro. E isso é o quinto passo, a atitude que nós precisamos de ter. Ser amigo do outro. Provocar amizade. Não é só falar assim, eu sou amigo dela. Não, eu tenho que provocar amizade. O que é provocar amizade? Treinar. Treinar a ser amigo dela. Conversar. O que é treinar? Dialogar. A gente já cai no sétimo, antes do ser amigo, né? Porque muito mais do que ser um amigo, nós partimos de uma amizade. Mas nós alcançamos um grau mais elevado dentro do nosso casamento, que é o namorar. O namorar. Olha, Luísa. O primeiro passo no casamento, então, é ser amigo. É amigo. Depois, o segundo passo? O passo é o namorar. E depois que a gente falou sobre essas coisas todas, caminhando ali, de um caso de mão dada, foi bom que depois a gente terminou em namoro, né? Beijamos na boca, falamos que te amo, né? Eu acho que isso é importante pra você saber em casa, que a gente precisa ser amigo. E o namorar também é muito importante. E ele continua no casamento. Essa dimensão do romantismo. Vamos perdendo, às vezes, esse romantismo no casamento. Pelo amor de Deus. Foca aqui em mim. Pelo amor de Deus. Veja bem. Quem disse pra você que depois que você casou, você deixou de namorar? Aonde tá escrito isso? Não caia nessa bobeira, não. Você continua, porque o enamoramento faz parte do casamento. É o tempero que o casamento precisa. Porque você precisa de namorar-se com a sua esposa, com o seu esposo. Dê um jeito de você se encontrar com o seu esposo, com a sua esposa, pra você dar beijo na boca, pra você falar que ama, pra vocês dormirem juntinhos. Sabe por quê? Simplesmente você tem filho. Os filhos não têm culpa de nada. Mas a presença dele nos rouba um do outro. Então, o enamoramento nos aproxima um do outro. Filha, maravilha. É uma bênção de Deus. Mas, por eles existirem, eles precisarem da gente, eles vão roubando um do outro. Porque eles precisam de ser prioridade no desenvolvimento deles, né, João Carlos? Agora, tá vendo? Pra mim entender, né? Se tá faltando alguma coisa. Pra mim entender, né? Se nós precisamos de namorar. Se nós precisamos de perdoar. É, entro no sétimo aqui, ó. Pra tudo isso ser entendido, eu preciso de conversar. Eu preciso de dialogar um com o outro. Gente, eu não consigo entender a outra pessoa se ela não conversa, viu? Porque eu vou só imaginar o que ela pensa. Se eu imagino, eu posso imaginar errado. Eu posso interpretar errado. O olhar, né? A forma da pessoa, do corpo, das demonstrações corporais. E não dá, não dá pra interpretar assim. Então, a fala tira essa possibilidade. Foi o que você falou ontem comigo, Luísa. Meu amor, veja bem. É. Eu estou percebendo essa, essa, essa atitude. É isso. Eu tô pensando nisso. É isso mesmo que eu tô pensando. Isso é verdade? E uma coisa que eu falei que eu estava me sentindo. Você me deu a oportunidade de defesa. O diálogo é maravilhoso por causa disso. Dá o outro a oportunidade de defesa, né? De o outro se defender. Mas no outro, não é pra se defender pra poder acusar o outro. Não é pra se defender pra se dizer. Não. Olha, eu vejo que, não, não tava com raiva de você. Eu tava cansado. Né? Igual eu falei pra ela ontem. Meu amor, são 20 anos de caminhada, né, minha filha? Né? Essas caminhadas aí, é brincadeira. Tem hora que eu tenho paciência, tem hora que eu não tenho paciência. Então, tem alguns comportamentos que eu já tô perdendo a paciência. Eu preciso de retomar isso. Tá vendo? E isso aconteceu com o quê? Com simples atitude dela, tá vendo? Um ato dela. De dialogar comigo. E eu escutar isso me deu mais paciência, né? Pra suportar também. Realmente, esse comportamento meu precisa mudar. O João Carlos tem razão. E eu vou tentar mudar, mas ele vai... Eu tô entendendo o estresse que ele fez. E a partir do diálogo, o que aconteceu? Nós nos perdoamos. E quando nós nos perdoamos, o que aconteceu? Nós nos enamoramos. E isso tudo é o oito. Priorizar o outro. Não tem jeito de colocar outra pessoa como terceiro, quarto, quinto plano. Tudo é mais importante que ele. Foi a que ela. Eu a escolhi. Se eu não priorizo essa bendita na minha vida, ela me apresenta esse bendito que sou eu, né? Como que ela vai se sentir integrada na vida do casamento e na minha vida? Uma vez que eu priorizo a Luísa na minha vida, ela se sente integrada dentro do casamento e ela se sente valorizada também. Uma vez que a Luísa me coloca também como prioridade da vida dela, eu me sinto integrado na vida dela e sinto que eu tenho valor. A minha estima aumenta. Eu começo a investir mais no meu casamento. E por aí vai, né, Luísa? E daí vem aí, ó, nove, ser verdadeiro. João Carlos, eu acho tão difícil ser verdadeiro porque a verdade, ela tem dois caminhos. Uma é o comprometimento que a gente tem quando a gente fala a verdade. Porque a gente tem que assumir, às vezes, algumas coisas que a gente não gostaria de assumir, que a gente errou, que a gente falhou. Então, é assumir o próprio erro. Às vezes, assumir quem a gente esconde, às vezes, que é. É esse caminho. O outro, gente, é a outra pessoa. Será que essa pessoa está disposta a escutar a verdade? Então, ser verdadeiro é você correr o risco o tempo todo. Porque você pensa, será que ele está disposto a escutar essa verdade? Será que ele vai me perdoar? Você tem esse pensamento. Esses questionamentos, né? Esses questionamentos. E a outra coisa é você mesmo. Assumir. Mas se eu tenho Deus como centro, Luísa, eu vou acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Mas não posso deixar de ser verdadeiro. E a verdade liberta. Liberta. E a verdade liberta. Porque eu tenho que perceber, falando a verdade para o outro, e falar para o outro também. Olha, eu percebo que você precisa de melhorar nisso, mas procure ajuda. Procure Deus. Converse com Deus. Deus vai mexer. Eu preciso também acreditar que Deus vai mexer com você também. Você acreditar que Deus vai mexer dentro de mim. Porque nós estamos buscando, nós estamos buscando um caminho só. E essa verdade, João Carlos, é de coisa simples, né? Muito coisa simples, assim. Agora, o último aí... É aquilo, João Carlos. Ser tolerante com as diferenças e dificuldades do outro. É o que você ontem ficou meio chateado comigo. A minha diferença, a minha dificuldade. Era uma dificuldade minha, eu percebi que era isso que você estava chateado comigo. Ser tolerante, né? Olha, ser tolerante é treinamento. Não é simplesmente eu quero ser tolerante. Bater na minha cabecinha, assim, eu quero ser tolerante. Não. A vida vai me dar oportunidade de... É você encontrar com a diferença e ter que tolerar. Exercitar a tolerância. É você encontrar com a dificuldade e ter que tolerar. Treinar a tolerância. É isso aí. De tolerar. João Carlos. Sendo amigo. Nosso papo está bom demais, né? Não desistindo. Acabou o nosso programa. Acabou. Ai, 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 ai. Olha só, vocês podem adquirir esse livro, né? Pode adquirir por quê? Pelo 12-3186-2600. Você adquire o nosso livro, que a gente falou hoje sobre o segundo capítulo. Também pode pedir por qual, João Carlos? Qual o endereço? Loja.cancionova.com Isso, você pode adquirir o nosso livro. Nós queremos agradecer a todos que colaboram com a Canção Nova. Você que colabora, você que é nosso sócio, um nosso muito obrigado. É graças a vocês que a gente tem chegado nas casas. Você também. Você é junto com a gente. Um evangelizador. E isso eu estou falando sinceramente, viu? João Carlos, dê a benção pra gente ter... Eu quero dar uma benção especial pra você que colabora. Você que faz essa TV estar no ar. Com o seu algo a mais. Com a sua moedinha. Olha, a sua moedinha faz diferença pra nós. Desde já, Deus te abençoe. Abençoe a sua família. E você também que não colabora também. Deus te abençoe também. Vamos deixar a benção pra todos nós. Que a graça de Deus desça sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar... Estou velhinho a nossa família Como é lindo viver assim Me livriu Como é linda nossa família Como é linda nossa família Canção Nova Play.com Assine já!